E a justiça determinou a prisão preventiva dos dois criminosos que atropelaram e mataram uma mulher durante uma fuga. O enterro da diarista foi marcado por tristeza e saudade. É mais uma mãe que chora a perda de um filho. Uma família dilacerada pela imprudência no trânsito. Acabou a vida da minha filha. É a nossa junto. Porque é muito doído, gente. É muito triste, muito triste. Aí uma filha que não... estava a volta e meia lá na nossa casa, que nós não moremos aqui, nós temos de longe. E estava lá e agora eu sei que a minha filha não vai mais voltar lá em casa. A dor da perda se mistura ao pedido por justiça. Marlene Bloemer, de 46 anos, saía do trabalho de diarista quando foi atropelada por um carro em alta velocidade. O veículo era roubado e nele estavam dois jovens que haviam acabado de assaltar um escritório de contabilidade. Tiago Severino de Godói e Iago Oliveira da Silva, ambos com 20 anos de idade, passaram por uma audiência de custódia. E já estão no presídio de Joinville. O prazo para concluir o inquérito é de 30 dias. O corpo de Marlene foi sepultado no cemitério do Fátima, na zona sul da cidade. A balada, essa amiga de Marlene explica que a diarista pensava em largar a profissão para descansar e se dedicar aos quatro filhos. Dois deles têm 8 e 12 anos de idade. Faz um mês que a gente teve numa festa junina ainda. Ela estava muito feliz com os filhos. Ela disse, André, eu estou cansada. Era no sábado, ela trabalhou até o meio-dia. Mas eu tenho que participar da vida deles. Eles são pequenos e agora ela deixa, deixa quatro crianças. Aliás, que as duas outras moças já são um pouquinho maiores, já mais ou menos entendem. Vamos, digamos assim, não digo aceitar mais, tentar se conformar mais. Mas, assim, a dor no coração da gente é pela mãe, pelos filhos, os pequenos principalmente. Obrigado. 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 Tchau.